Estamos dando sequência ao nosso encontro mulheres com você aqui na imagem da cidade lembrando sempre né as quartas-feiras das oito às nove horas da noite e as reprises são muitas as reprises em diferentes horários com essa intenção de poder levar para o maior número realmente de telespectadores os nossos programas os assuntos em pauta também dividir com vocês os convidados que passam aqui pelo estúdio da nossa tv galega mais uma convidada importante especial que nós estamos recebendo comigo aqui a bruna redler que é artista e musicista e tem uma proposta importante agora para o mês de março bruna seja bem vindo aqui a nossa tv galega obrigada então eu vou realizar no dia 23 uma conversa musical que é foi um projeto viabilizado pela lei emergencial né é Aldir Blanc e a proposta é trazer à tona o assunto abuso psicológico né e mais voltada para mulher obviamente eu quero trazer esse tema para pessoas para homens para comunidade eles lgbtq mais porque eu fui reconhecendo ao meu redor muitas experiências e eu quero através dessa proposta trazer isso para uma conversa uma conversa musical surgiu a partir de uma brincadeira no instagram é uma brincadeira séria eu diria eu coloquei uma caixa de perguntas realmente perguntando se você já sofreu abuso psicológico e qual frase ou palavra você gostaria de dividir comigo e aí a partir disso eu comecei a compor uma música né que é chamada fragmentado e aí eu escrevi esse projeto ele foi aprovado e eu tô construindo ele não se trata só da conversa musical que vai ser realizado no dia 23 se trata do estúdio né eu gravei três músicas lá gravei a fragmentado e essa fragmentado ela vai ter um clipe também então ela vai trazer muito dessa expressão corporal vai trazer um poema sonoro com frases e palavras dessas pessoas que quiseram dividir isso comigo né esses sentimentos essas palavras e essa conversa musical então é uma conclusão onde eu vou convidar as pessoas para a gente realmente conversar no palco estará eu e a musicista carol ela vai tocar violoncelo comigo e eu tenho mais duas convidadas no palco que a Duda Maristela Pitts e a Duda Barman a Duda Barman é uma mulher trans eu queria ampliar essa essa conversa para as várias pessoas e a ideia conversar com o público né eu vou trazer vários tópicos ali entre as minhas músicas e a ideia é essa conversa e assim Bruna a música a arte colocando em evidência um um parar para pensar e muitas vezes acredito eu que também as pessoas quando forem perguntadas se já teve já experimentou já viveu isso aí um abuso psicológico nem saberia descrever mas o que que seria e quando param para pensar se observam sim passaram por isso algumas deixaram né para o passado outras carregam ainda no seu interior uma mágoa um sentimento daquele momento ali desse abuso psicológico e aí então a gente vai ter a arte trazendo essa temática para reflexão isso eu era pessoa que era muito contra isso porque a música é um discurso musical próprio ela tem um discurso musical próprio era pessoa que defendia que a música não tem que ser usada para outra coisa mas eu senti nisso tudo nessa experiência que eu fui vivendo que eu precisava trazer esse tema a partir do abuso psicológico que eu precisava trazer para a música porque para mim vendo ao meu redor as questões que estavam acontecendo era uma válvula de escape e se escrever essas músicas e uma uma amiga ela falou uma vez para mim isso você tem sorte de poder colocar dores e alegrias na música é a tua válvula né para outras pessoas aí na terapia enfim para mim foi mais ou menos nesse caminho você já passou já viveu algum abuso psicológico já já vivi e mas muito foi do que aconteceu ao meu redor né e muitas coisas vêm incomodando há muito tempo assim desse ser mulher e às vezes ficar engolindo muitas coisas muitas situações né e a partir da minha experiência pessoal eu decidi não eu quero colocar isso para fora e veio a partir da música né músicas na verdade muito mais mais leves e a partir dessa brincadeira séria no Instagram veio a música fragmentada fragmentado que tem um cunho um pouco mais reflexivo eu diria assim e assim nesse momento que você colocou à disposição né ali o né o espaço né a interação com o Instagram para ouvir das pessoas se já viveram já presenciaram já sentiram algum abuso psicológico né alguma pressão maior assim que chegou até você quais foram ali as as informações divididas naquele momento então é o legal é que sete mulheres participaram e um homem eu achei isso muito bacana assim porque a gente obviamente as mulheres tem mais essa questão de Jesus não saber lidar com o que o outro tá fazendo com a gente né mas vem do homem também muitas situações de me solta me larga né indo para o para a agressão é do corpo da mulher principalmente você é minha você não pode usar roupa curta é é total usando roupa curta então por isso que você vai sofrer abuso a gente passa indo por muitas situações situações que às vezes nós não nos damos conta né e a gente só vai engolindo então eu recebi muitas frases nesse sentido que eu achei que não não dá para acreditar que nós ainda passamos por isso por questões de roupa de decisões né de quero estar solteira quero sair com várias pessoas quero a minha liberdade né dos seus vários sentidos financeira sexual e ainda nós passamos por situações de abuso psicológico quando nós não queremos ficar por exemplo só com um parceiro e assim né Bruna também tô colocando aqui você tá falando eu tô imaginando os cenários diferentes situações e aí muitas pessoas podem pensar assim somente um homem de repente proporciona esse abuso psicológico essa pressão maior essa cobrança maior de uma decisão como essa por exemplo a mulher na sua forma de escolher a roupa mulher nas suas decisões né na sua intimidade e às vezes a própria mulher traz essa esse pré-julgamento essa condenação atira pedra sem mostrar dela também vem essa forma também de condenação né de não aceitar por exemplo porque está enraizado é ainda cultural isso entre nós né eu diria até que essa parte da monogamia de ter essa questão de pertencimento aquela coisa de um ter que pertencer ao outro não poder olhar para o lado não poder isso é perigoso né até certo ponto obviamente né então vem dos dois lados sim por isso que eu falo essa conversa musical ela é para mulheres sim porque a gente tem índices comprovando a violência contra a mulher não vem do nada essa minha ideia né mas sim pessoas são abusivas podem ser tóxicas então eu vejo isso dos dois lados né com homens com mulheres com mulheres trans com enfim com toda a comunidade isso na família na sociedade no ambiente de trabalho em diferentes situações diferentes momentos a gente pode se deparar com esse tipo de situação exato né a gente acompanha muito na mídia isso né cada vez mais estão aparecendo situações né de abuso aí de diretores contra mulheres né então eu acho que passou da hora da gente também pegar nossa posição e dizer não né a gente precisa fazer isso também nos posicionar e agora no mês de março no dia 23 de março então tem esse encontro onde ele vai estar sendo realizado e quem poderá estar com você com vocês né todo esse todo esse esse envolvimento grande realmente para trazer essa temática através da música através da arte então no dia 23 esse encontro vai ser na fundação cultural é no espaço multicultural ali no térreo mesmo né pensando na parte aberta é pensando na questão do convite né então todo mundo com máscara com a carteirinha de vacinação em dia porque senão não entra né tem todos esses cuidados e todo mundo tá convidado como eu falei eu gostaria de ter um público multicultural assim não é mulheres homens todo mundo tá convidado porque é uma conversa vai ter música mas tem conversa no meio então eu tô preparando uma conversa musical onde eu toco duas músicas trago tópicos a gente debate e assim vai acontecendo essa conversa né e no final desse dessa conversa musical desse dessa conversa musical eu quero trazer a música fragmentado né vai ser ali a a prévia dela né para fazer aqui uma capelinha passar para a gente um pedacinho dessa música da fragmentada aquela curiosidade assim a gente não tem instrumento nada mas aquela ideia assim de despertar curiosidade para poder realmente ouvi-la no dia 23 de março tá no comecinho então eu tô cansada de tentar ser o que você quer menina mulher exemplo de fada num conto fictício de marmelada o que que tu quer E dali para frente conhecendo realmente o restante dessa letra que vem ao encontro da vida de muitas pessoas no dia 23 de março Isso que bacana qual é teu maior sentimento ao apresentar um projeto como esse e possibilitar o ser possibilitá-lo também né chegar ao público dessa forma através do incentivo de uma lei que também vem valorizar a classe artística e ao mesmo tempo dividir isso com quem ali estiver com vocês Então eu tô muito feliz porque é o meu primeiro trabalho autoral eu tô trazendo essa música dentro da proposta do projeto né Mas eu tô trazendo duas músicas minhas Deusa e La Mariposa Soi que surgiu a partir de experiências assim nesse sentido de ter sofrido com abuso psicológico Então eu tô me sentindo feliz e ao mesmo tempo é um momento de cura para mim porque a música tá sendo essa válvula né E eu até comentei com alguns amigos próximos que durante a gravação no estúdio de ver o envolvimento da Carol tocando violoncelo e ver escutar a música acontecendo Isso tudo foi um é para mim mas também vai ser para quem tá escutando assim eu espero que seja um material aí para de cura ou simplesmente de acordar de viradas de chave enfim Abrir a porta para muitas pessoas que vivem ainda naquele sufoco naquela agonia e acham que não tem jeito Tem jeito sim né Reforça o convite fecha então reforçando para quem nos acompanha agora em casa se fazer presente com vocês vamos lá Obrigada né então é no dia 23 de março às 19 horas no espaço multicultural na Fundação Cultural E vocês vão ser bem recebidos lá com chá com plantas vai ser um ambiente estruturado para receber para aquela conversa gostosa para escutar música e para debater um tema que a gente precisa conversar que é pouco explorado E enfim estou esperando vocês de coração aberto Bruna obrigada obrigada por estar conosco aqui hoje na programação da TV Galega tá Obrigada Já deixo aqui um link no nosso próximo agora nosso próximo bloco Já falar sobre comportamento e o poder dos ambientes também nesse comportamento do ser humano Então hoje está muito especial nosso programa mas agradeço a sua presença conosco aqui tá Eu agradeço Gente intervalo comercial e na sequência então já passei né o direcionamento do nosso próximo assunto O poder do ambiente e ao mesmo tempo essa construção de um ser humano melhor E esses comportamentos em si e vivendo na coletividade Rapidinho eu volto já